O homem foi detido após uma perseguição policial ontem à tarde na região sul. Durante a operação da PM realizada na noite desta segunda-feira, o motorista deste Renault Duster foi preso no cruzamento da PR 445 com a avenida Valdemar Spranger. Ele havia fugido do oficial de justiça que fazia busca e apreensão do veículo por causa de uma dívida. O homem dirigiu em alta velocidade por ruas da zona sul e o carro só foi parado depois de ser acompanhado pelos policiais da ROCAM. O condutor foi encaminhado ao 6º Distrito Policial e autuado por direção perigosa. Foi feito esse acompanhamento tático, cidadão dirigindo em alta velocidade dentre os carros, trânsito intenso a esse horário. Foi dada a voz de abordagem ao cidadão e o mesmo acabou se evadindo, continuou a sua fuga. Conseguimos abordá-lo aqui próximo a Valdemar Spranger e foi verificado aí. Eles estavam fugindo aí de um oficial de justiça que tinha dado uma voz aí de prisão ao veículo dele. Portanto aí foi checada a documentação dele, ele está sem habilitação, mas não tem passagem alguma. Mas aí vai ser encaminhado aí para fazer um termo circunstanciado aí devido a essa fuga, essa direção perigosa e essa desobediência. Procedimento padrão aí da Polícia Militar.